E foi assim, da fila pra pagar a conta, a nossa contemplada avistou a nossa revendedora, a Bia Morena da Sorte, resolveu comprar o Super Mini Ascap e ganhou, né Bia? É, foi isso mesmo, da fila da loteria que ela tava pra pagar a conta, já pediu pra mim escolher um pra ela e garantiu o dela, e foi contemplada. E a Maria Lúcia tá aqui comigo, recebendo esse prêmio de 5 mil reais, ela e o maridão, felizes da vida, né Maria? Muito feliz, nossa, veio numa boa hora demais da conta. Tem 3 meses que eu tava desempregada, né? Minha mãe ficou doente, aí eu parei de trabalhar, vim cuidar dela aqui, que a gente mora na zona rural. E aí, quando você ficou sabendo, hein? Quando você ouviu essa notícia, como é que foi, Maria? Mas na hora, foi assim, um choque, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi agradecer, assim, eu joelhei e agradeci a Deus, e depois ele me mostrou a foto no celular, aí tava lá, meu nominho, endereço e o nome da moça de quem eu comprei. Eu falei, é verdade! Coisa boa, 5 mil reais! 5 mil, menina! Ter 5 mil reais, assim, da noite pro dia, não é pra qualquer um, não é fácil também, né? Não, não. Principalmente pra mim, que moro na roça, então, o meu serviço é lá na roça, então a gente trabalha, ganha pra calhar o salário mínimo. Eu brinquei, eu falei, gente, eu ganhei, em uma noite, de um dia pro outro, eu ganhei vários salários. Não poderia ajudar outros hospitais da nossa região? A Santa Casa é referência na nossa região. Só no último ano, realizou mais de 700 mil atendimentos gerais, de forma 100% gratuita. O hospital atende uma população de mais de 500 mil habitantes, em 26 municípios, oferecendo atendimento integral de câncer, com quimioterapia, radioterapia e cirurgias. E este ano, a Santa Casa de Alfenas foi credenciada como referência no tratamento da Covid-19. O Super Minas Cap é um título de capitalização emitido pela Capemisa, com autorização da SUSEP, que permite àqueles que o adquirem participar de sorteios de prêmios e ceder o direito de resgate dos títulos ao Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Se você tiver a oportunidade, qualquer dia passa lá pra você conhecer. Podendo ajudar de alguma forma, ainda ganhando o prêmio, nossa senhora, é coisa de Deus mesmo. A palavra que tenho é gratidão a Deus, muita gratidão a Deus. A palavra que tenho é gratidão a Deus.